E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu estou aqui, não precisa de dizer que eu estou aqui para fazer fofoca. Eu não venho fazer fofoca, eu venho trazer informações. Vocês sabem muito bem que verdades, elas sempre aparecem. Por isso eu peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem e não deixem de ativar o sininho. Pessoal, vocês lembram que há uns dias atrás aí, o Nonato disse que iria correr com a obra da Carla porque iria entregar primeiro do que a da Conceição. Eu fiquei assim pensando, o que será que está acontecendo que Nonato resolveu agora desembolar o trabalho dele? Mas não é que aconteceu aí aquilo que jamais imaginava que poderia ser algo do tipo que está acontecendo. Eu não vou dizer quem, mas vou dizer que alguém. Alguém resolveu fiscalizar o trabalho do Nonato para saber como é que está o desenvolvimento dele e por isso contrataram um casal para estar ali lado a lado com o Nonato de forma que o Nonato agora, pessoal, tem que correr. Então, agora, acelera, Nonato, acelera. Acelera porque agora o pessoal está de olho. Então, Eliseu chega na obra e de repente, do casal, pessoal, só estava lá a Clotilde. Porque eu acredito que o companheiro aí, o rapaz aí, foi dar as suas voltas. Mas ele chega e diz o seguinte, Clotilde, fica aí de olho. E Clotilde está lá sentadinha, bonitinha, né? E Nonato na dele. Então, Nonato, preste atenção. Não foi por acaso que fizeram isso com você, não. Foi para testar, para saber se você está realmente, né, realizando um trabalho perfeito. Porque todo mundo diz que o seu trabalho é perfeito. Mas o povo aí quer saber de perto. Por que será que o trabalho da Carla está tendo um diferencial? A casa da Carla, olha bem como é que está essa casa. Olha a frente dessa casa. Pois é, Nonato. Mesmo assim, você dando o seu melhor, ainda tem ainda a fiscalização. O Eliseu fala aqui outro nome, né? Que é a escolta. É, mas a escolta é mais ou menos isso mesmo. A escolta é para ficar segurança, né? Mas olha, te cuida porque o pessoal está de olho no seu trabalho. Para saber se está sendo bem executado. Mas o mais importante é que está ficando muito lindo, né? Ali, piso maravilhoso, reboco maravilhoso, janela perfeita, telhado sem comentários. Mas sempre, por mais que você faça o melhor, sempre tem alguém ainda pecando no pé. E dessa vez a Cotilde e o seu companheiro aí, ó, estão de olho. Mas eu tenho certeza que no finalzinho, eles vão dar um bom relatório seu. Para poder mostrar que você realmente é uma pessoa fantástica. É um professor que pega as suas funções, né? E sai lá na frente com a nota 10. Parabéns, parabéns, Nonato. Parabéns, Carlinha. Porque não poderia ter encontrado um pedeiro, né? Com tamanha categoria, tamanha capacidade para realizar esse trabalho seu. Você está de parabéns. E eu continuo falando para você, Carlinha. Quero te ajudar a aprender a ler. Dá um jeitinho de pegar o meu contato aí com eles. Mas eu, entre em contato comigo porque será um prazer colocar você lendo dentro de um mês. Você já está lendo e podendo até responder direitinho os seus comentários. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.